Namastê! Hoje eu vou contar uma história sobre uma escola de anjos e o que você vai fazer nos 15 minutos mais importantes da sua vida. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, uma escola de anjos. E conta-se que naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes de anjos passavam por um estágio. E durante um certo período, eles saíam em duplas para cuidar dos seres humanos e plantar sementes de bem aqui na Terra. No final de cada dia, eles apresentavam ao anjo mestre um relatório das suas boas ações praticadas. Aconteceu então, um dia, dois anjos estagiários, aprendizes ainda, depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos do mundo, e regressaram frustrados por não terem praticado nenhum tipo de salvamento sequer naquele dia. Parece que naquele dia, o mal estava de folga. Só coisas boas estavam acontecendo no planeta Terra. Enquanto voltavam, um pouco tristes, os dois se depararam com dois fazendeiros que seguiam por uma trilha. Nesse momento, um deles, um dos anjos, dando um grito de alegria, disse para o outro, eu tive uma ideia, que tal nós darmos o poder para esses dois fazendeiros por 15 minutos, para ver o que eles vão fazer? E o outro anjo respondeu, você ficou maluco? O anjo mestre não vai gostar nada disso. Mas aí, o primeiro anjo retrucou, que nada, acha que ele vai até gostar. Vamos fazer isso, e depois nós vamos contar para ele. E assim eles fizeram. Tocaram as mãos invisíveis na cabeça dos dois fazendeiros, e ficaram observando eles. Poucos passos adiante, eles se separaram e seguiram por caminhos completamente diferentes. Um dos fazendeiros, após alguns passos, depois de ter se separado do amigo, viu um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. E passando a mão na testa, ele disse, Por favor, meus passarinhos, não comam toda a minha plantação. Eu preciso que essa lavoura cresça e produza, pois é daí que eu tiro meu sustento. Naquele momento, ele ficou espantado, porque a lavoura dele começou a crescer e ficou prontinha para ser colhida em questão de segundo. Assustado, ele esfregou os olhos e pensou, Devo estar cansado? Será que eu estou sonhando? E aconteceu que logo adiante, ele caiu ao tropeçar em um pequeno porco que havia fugido do chiqueiro. Mais uma vez, esfregando a testa, ele disse, Você fugiu de novo, meu porquinho, mas a culpa é minha. Eu ainda vou construir um chiqueiro decente, lindo para você. Mais uma vez, espantado, ele viu o chiqueiro se transformar num lugar limpo, acolhedor, todo azulejado, com água corrente e lindo. E o porquinho estava lá, no seu compartimento, feliz. Esfregou novamente os olhos e, apressando ainda mais o passo, ele disse mentalmente, estou muito cansado. Nesse momento, ele chegou na sua casa e, ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu sobre a sua cabeça. E ele, então, tirou o chapéu. Esfregando a cabeça, ele disse, De novo! E o pior é que eu não aprendo. Também, não me tem nem sobrado tempo, mas ainda aí, de ter dinheiro para construir uma grande casa e dar todo o conforto que eu quero dar para a minha mulher. E, nesse exato momento, aconteceu um milagre. Aquela humilde casinha foi se transformando numa verdadeira mansão diante dos seus olhos. E, assustado, sem entender nada, convicto, que era tudo um sonho, que era devido ao cansaço que ele estava sentindo, ele se jogou numa enorme poltrona que estava à sua frente e, em segundos, ele estava dormindo profundamente. Não houve nem tempo para ele pensar, refletir sobre o que estava acontecendo. Ele nem teve tempo de sonhar. Ele sentou e adormeceu. Minutos depois, ele ouviu alguém pedir socorro. Compadre, compadre, me ajude. Eu estou perdido. Ainda atordoado, sem entender muito o que estava acontecendo, ele se levantou correndo. Tinha na mente imagens muito fortes de algo que ele não entendia muito bem, que parecia um sonho. Ele não sabia se ele estava meio adormecido ainda. Mas, quando ele chegou na porta, ele encontrou o seu amigo fazendeiro em prantos. E ele se lembrava que, poucos minutos antes, eles se despediram no caminho. E estava tudo bem. Então, se perguntando o que havia se passado, ele ouviu a seguinte história. Compadre, nós nos despedimos no caminho e eu segui para minha casa. Acontece que, poucos passos adiante, eu vi um bando de pássaros voando em direção à minha lavoura. Este fato me deixou muito revoltado e eu gritei, vocês de novo, atacando a minha lavoura. Tomara que seque tudo e que vocês morram de fome. Naquele exato momento, eu vi a lavoura secar e todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. Pensei comigo, devo estar cansado. Então, eu apressei meu passo. Andei um pouco mais e caí depois de tropeçar no meu porco que havia fugido do chiqueiro. Fiquei muito bravo e gritei mais uma vez, você fugiu de novo. Por que não morre logo e para de me dar trabalho? Compadre, não é que o porco morreu ali mesmo, na minha frente? Acreditando estar vendo coisas, andei ainda mais depressa e ao entrar em casa, me caiu na cabeça a tranca da porta. Naquele momento, como eu já estava mesmo com muita raiva, eu gritei novamente, esta casa caindo aos pedaços. Por que não pega fogo logo e acaba com tudo isso? Para minha surpresa, compadre, naquele exato momento, a minha casa pegou fogo e foi tudo tão rápido que eu não pude fazer nada. Mas, compadre, o que aconteceu com a sua casa? De onde veio essa mansão? E aí, depois de tudo o que observaram, os dois anjos foram muito assustados contar para o anjo mestre o que havia se passado. Estavam muito apreensivos quanto ao tipo de reação que o anjo mestre teria. Mas tiveram uma grande surpresa. O anjo mestre ouviu com muita atenção o relato. Parabenizou os dois pela ideia brilhante que eles haviam tido e resolveu decretar que a partir daquele momento todo ser humano teria 15 minutos de poder ao longo da vida. Será que os próximos 15 minutos serão seus? Eu me pergunto. O que você estará desejando neste momento na sua vida? Quando o desafio surgir na sua frente, antes de ficar triste, de ficar irritado, se pergunte o que de melhor esse desafio tem a te ensinar. Quais são as oportunidades que você pode criar a partir daí? O universo está constantemente nos devolvendo tudo aquilo que estamos vibrando e emanando. Então, se você é uma pessoa que está sempre irritada, você naturalmente vai atrair situações que estejam nessa mesma sintonia. Cuidar daquilo que você nutre a sua mente, cuidar da qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções, lembrar de nutrir a sua paz interior é a melhor forma de você atrair coisas boas e ter harmonia na sua vida, aproveitando bem os cinco minutos que te foram entregues por Deus. As nossas células estão constantemente observando os nossos pensamentos e sendo transformadas através deles. Aquilo que você tem como uma verdade, aquilo que você acredita, você torna real. Então, acredite em você. Acredite no poder interior que habita em você. Lembra que você tem o poder de mudar tudo no seu mundo interior e no seu mundo exterior através da sua vibração, daquilo que você deseja de mais profundo na sua alma. Se você quer aprender um pouco mais sobre como cuidar da sua mente, das suas emoções, da qualidade dos seus pensamentos, da sua vibração, ressignificar crenças e padrões limitantes e assim elevar o seu campo vibracional, se transformar na sua melhor versão, atrair coisas boas para a sua vida e realmente dar aquele salto quântico na sua jornada, eu te recomendo a vivência de transformação de jornadas em processo metamorfose, que é um processo 100% online. com as melhores aulas de cura e elevação energética do mercado, onde você vai realmente sentir mudanças no seu campo físico, mental, emocional, energético. E o link do processo metamorfose está aqui na descrição para você saber mais informações e para você se cadastrar. E eu espero, do fundo do coração, que essa história tenha trazido lindos insights de cura para você, para as pessoas que você ama e que quando seus 15 minutos surgirem, você vai estar só desejando, só almejando coisas boas na sua vida. Muita paz, muita luz. Namastê.